Música Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar daquelas séries e filmes bem antigos que provavelmente muita gente nem sabia que existiam. De onde você veio? Eu vim de você, Pipe. Você me enfriou quando matou o meu irmão. Eu matei o irmão de muitos homens. O nome dele. O nome dele. O nome dele. Se você quer saber um pouco mais sobre essas séries e filmes, fiquem comigo até o final. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Batman e Robin é uma série de televisão americana exibida entre 1966 e 1968, tendo autor de 60 histórias divididas em 120 capítulos. Essa série narra a história de Batman e Robin e sua luta contra o crime em uma versão bem cômica, diferente das HQs. Batman foi vivido por Adam West e Robin e sua luta contra o crime em uma versão bem cômica. A série é bem tosca. Vou destacar aqui duas coisas que eu achei bem bizarras na série. A primeira é uma luta irada contra o charada. Eu vou torcer por você, Batman. Quero uma luta limpa. Tocem as luvas. E a outra é essa dancinha ridícula. Outra série que vale a pena ser lembrada é a versão japonesa do Homem-Aranha, que muito lembra os Power Rangers e nessa série o Aranha possui até um Megazord. Fique agora com um trechinho dessa série que nada lembra o herói Arachnidon que conhecemos. E a outra é uma luta. E a outra é uma luta. super-homem, Clark Kent. Essa série estreou na TV brasileira em 1965, na Rede Globo, ficando até 1966, depois foi apresentada inaugurando a programação da TV Bandeirantes em 1967. Fique agora com um trechinho dessa obra de arte. Capaz de transpor altos prédios de um pulso. Olha lá o céu, é um pássaro! É um avião! É um super-homem! Sim, é o super-homem. Um estranho visitante de um outro planeta que vê a Terra com poderes e habilidades muito além das conhecidas pelo homem. O super-homem, que pode mudar o curso dos rios saudalosos, vergar o aço com as próprias mãos e que se disfarça em Clark Kent, o melhor repórter de um grande jornal da cidade, enfrenta uma luta infindável pela verdade, justiça e bem-estar de todos. Fonza! Fonza! Atirem! Atirem! Seja quem for! Matem-no! Atirem! Matem-no! Prendam esses dois! É possível que a geração Smallville não ache essa versão do Superman tão interessante, mas pra época era um grande sucesso. A série clássica do Flash estreou dia 20 de setembro de 1990, contando apenas com uma temporada. A história acompanhava as aventuras de Barry Allen, vivido pelo ator John Wesley Chip, que convencia bastante no papel do herói, com um bom porte físico e uma atuação sólida. Barry é um perito forense da polícia de Central City, que após ser atingido por um raio, ganha superpoderes de velocidade e os usa para combater o crime como velocista escarlate, o Flash. Porém, as semelhanças com os quadrinhos e com a série atual acabam por aí. Quem é você? De onde você veio? Eu vim de você, Pipe. Você me criou quando matou o meu irmão. Eu matei o irmão de muitos homens. Porém, você pegou o meu irmão de hoje e o bebê 1, sırpassando teuúde. Ela pode abrir a mão, e garante... O que era? O que era? Porém, estou passando até a minha infância. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, você já conhecia alguma dessas séries? Deixe nos comentários! Se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo!